Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Deus por mais um ano e por vocês, todos aqueles amigos que nos ajudaram, que se lembraram de nós, que estiveram juntos, que podemos rir juntos, aproveitar a vida e compartilhar, compartilhar as coisas boas que Deus nos dá. Amém. Esse 2014, que tudo seja maravilhoso, que Deus bendiga muito nossas vidas, nos prospere muito, nos dê muita saúde, paz, amor, alegria, muito, 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 muitas coisas boas. Deus, uma bênção para vocês da nossa parte e que vocês, cada vez mais, estejam aqui em Miami com nós, aproveitando de todas as coisas boas que Deus, Deus tem para nós. Amém. Um beijo grande. Feliz ano 2014. Marcos Racing. E aí